O que é o professor Matusalém? O que é o professor Matusalém Martins, onde tem muitas aulas de matemática, e a cada dia eu vou colocando mais, então eu preciso que vocês me deem esse apoio assistindo aí as minhas aulas e enviando os comentários, para a gente ver o que pode fazer, o que pode melhorar, desculpe alguns errinhos, desculpe algumas filmagens mal feitas, essa parte de filmagem eu ainda estou aprendendo. Terceiro exemplo, a soma dos termos da PG tal, 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 com X maior do que 1 é 4, então ó, deu que a soma dos termos dessa PG é 4, tá? Calcular o valor de X. Bom, para isso a gente vai precisar do A1, e o A1 é 1, e vamos precisar da razão, 1 sobre X dividido por 1 vai dar 1 sobre X, usando a forma dos termos de uma PG infinita, A1 sobre 1 menos Q, então lá, essa vai ser fácil. Então eu sei que é 4 igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre X, 4 igual a 1 sobre, aí eu vou tirar o mínimo, o mínimo é X, vai ficar X menos 1, correto? Daí, agora é 4, é divisão de fração, repito a primeira multiplicada pelo inverso, como o primeiro é 1, é só inverter a segunda, vai ficar X sobre X menos 1, e aqui eu multiplico cruzado, que é 4 sobre 1, né? Então vai ficar 4 vezes, 4 vezes X menos 1, igual a 1 vezes X, X, tranquilo? E aí vão ter 4X menos 4 igual a X, passo X para lá e o 4 para cá, então vou ter 4X menos X igual a 4, e aí vou ter 4X menos X, 3X igual a 4, e finalmente o 3, está multiplicando, passa dividindo, 4 sobre 3, então esse é o valor do X, tudo bem? Então tranquilo, um exemplo bacana, diferente, né? Agora vamos ver esse aqui, opa, dentro da geometria, a geometria sempre aí junto com a PA e PG, né? Quarto exemplo. O lado de um triângulo equilátero mede 3 centímetros, só para a gente visualizar aqui, né? Lembrando que o triângulo equilátero é aquele que os três lados têm a mesma medida, correto? Então lembrando que esse aqui tem 3 centímetros. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtém-se um novo triângulo. Então ponto médio, ponto médio, ponto médio, a gente obtém um novo triângulo equilátero. Unindo-se os pontos médios do novo triângulo, obtém-se outro. Um segundo, beleza, e assim sucessivamente, tranquilo, tá? Determinar a soma dos perímetros de todos os triângulos, a soma dos perímetros de todos os triângulos, tá bom? O primeiro triângulo, ó, 3, 3, 3, então 3 mais 3 mais 3, 9, então o perímetro, tá? Do primeiro triângulo é 3 vezes a medida do lado, né? Como a medida do lado é 3, o perímetro do 1 vai ser 9, correto? Aí é o seguinte, não sei se vocês conseguem perceber, como a gente usou aqui o ponto médio, ó, esse triângulo aqui com esse aqui, eles são iguais. Então aqui vale a metade. Se vale a metade, aqui vale a metade, aqui vale a metade. Então a soma, o perímetro desse triângulo aqui vai ser a metade do anterior. Então o perímetro do segundo vai ser 9 dividido por 2. O perímetro do terceiro vai ser 9 dividido por 4. E assim sucessivamente. Fazendo então uma PG em que teremos 9, 9 sobre 2, 9 sobre 4, e assim vai. Bem, com esses dados, eu sei que o A1 é 9. E a razão, 9,5 dividido por 9, razão, 9,5 dividido por 9 sobre 1. Então eu repito a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. Simplifiquei o 9, então a razão é 1,5, estou multiplicando por 1, correto? Bom, e aí a soma dos termos vai ser o A1 sobre 1 menos a razão. Então vamos ver, vai ser o A1 é 9, sobre 1 menos 1,5. Eu costumo brincar lá com meus alunos de sala de aula, 1,5 é 50 centavos e 1 é 1 real. 1 real menos 50 centavos, 50 centavos, né? Então vamos fazer essa até assim. 1 real menos 50 centavos, 50 centavos. Repito a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. Então deu 18. Então a soma de todos os perímetros dos triângulos, né? Que vão manter essa sequência aí, deu 18. Bacana esse exemplo aí. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí